O início eras a palavra Um com Deus, o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó, com lindo esse nome é Ó, com lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, com lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó, com lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, com maravilhoso é Ó, com maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó, com maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó, com maravilhoso é Nome de Jesus Ó, com maravilhoso é Nome de Jesus A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitaste Vivo estás És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de Deus Acima de todo O nome estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome 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 é Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Vamos juntos adorar ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de deixar com os irmãos um versículo, na verdade, dois versículos, que se encontram lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim, Bem, nós estamos em campanha de missões nacionais, como todos nós sabemos. No mês de outubro, nossa igreja é voltada para isso. Então que nós temos o desafio de substituir as nações pelos nossos estados, e que juntos, e através de missões nacionais, venhamos alcançar todos os estados da nossa federação, do Brasil. Então faça a sua parte, ore, contribua, ajude os nossos missionários a avançar com esse belo trabalho por todo o Brasil. Que Deus te abençoe, um ótimo culto a todos nós. Este é o nosso momento de confissão, quando nós comparecemos na presença de Deus e clamamos a Ele por perdão, em virtude de faltas, de erros que cometemos. E eu gostaria de trazer à sua memória, meu prezado irmão, meu prezado amigo, que participa deste culto online, uma porção da palavra de Deus que vem lá do livro do profeta messiânico Isaías, que no capítulo 38, especificamente no versículo 16 e 17, nos mostra o cântico de Ezequias. Você sabe que o rei Ezequias viveu um momento difícil, conturbado na sua vida. Deus disse para ele que a morte estava chegando e que ele deveria arrumar a sua casa, porque brevemente iria partir. Ele então vai e ora a Deus e pede ao Senhor que não o retires deste mundo. E o Senhor ouve a sua oração e lhe concede mais 15 anos de vida. E logo após este episódio, ele então vai, em louvor a Deus, proferir o seu cântico. E no versículo 16 e 17, ele vai falar assim, Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva bem. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Ó, que maravilha é esta oração, este cântico de adoração ao nosso Deus. E o próprio Ezequias reconhece que a sua angústia, a sua enfermidade lhe fez bem e o Senhor perdoou, inclusive, os seus pecados. Ele recorre a Deus em oração, Deus responde a ele, e ele, em momento de louvor, de adoração, profere este cântico. E o que é que nós podemos retirar deste ensinamento aqui para a nossa aplicação neste momento de confissão? O Senhor livra a nossa alma da cova, isso é muito bom, da cova da corrupção. Se Deus observasse os nossos pecados, Ah, meus irmãos, nós pereceríamos, mas que maravilha é saber que o nosso Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Com ele, com o nosso Deus, com o Eterno, está o perdão e o seu perdão, meu prezado irmão, meu prezado amigo, é melhor do que a saúde e é melhor do que as mais consagradoras vitórias políticas. Vamos nos abeberar nesta fonte de perdão que é o nosso Deus, vamos ao feitio do rei Ezequias clamar e cantar ao nosso Deus, porque ele tem nos perdoado e tem nos redimido. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse momento de oração, graças te damos, ó Pai, porque podemos nos aproximar de Ti. Ó Senhor, o tempo da graça ainda está entre nós, que maravilha, porque o perdão de pecados ainda é oferecido enquanto há tempo da parte de Deus. Ó Senhor, que aproveitemos este momento, que busquemos a Tua face, ó Senhor, e que constantemente busquemos o Teu perdão porque Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus que nos ama, Senhor. Tu és um Deus que livra a nossa alma da cova da corrupção. Ó Senhor, conforme a Tua palavra nos mostra, Tu lança todos os nossos pecados para trás. E é isso que clamamos agora. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas e as nossas imperfeições para que possamos oferecer a Ti um culto, um culto que somente a Ti é devido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Há tanto a se dizer Tanto a se fazer Aos que caminham a sofrer Sem esperança A esta geração Vou estender as mãos Ser canal de transformação Aos que precisam E assim do mundo Eu vou anunciar Ao Brasil proclamar Que a esperança está No Filho de Deus Só Jesus Cristo salva Só nele há respostas Pra um mundo em escuridão Eu vou me envolver A Ele obedecer Com tudo aquilo que tenho Eu proclamarei Só Cristo é o caminho A verdade e a vida A ponte que leva a Deus Minha voz cerquei Joelhos dobrarei Pelos perdidos Pelos perdidos Clamarei E aos que no campo estão Vou com meus dons e bens Com minhas mãos e pés Testemunhas 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 Só Cristo é Ordem a todo Caos E a se enfrentando Discipulando Eu vou anunciar Ao Brasil proclamar Que a esperança está No Filho de Deus Só Jesus Cristo salva Só nele há respostas Pra um mundo em escuridão Eu vou me envolver A Ele obedecer Com tudo aquilo que tenho Eu proclamarei Só Cristo é o caminho A verdade e a vida A ponte que leva a Deus Só Jesus Cristo salva Só nele há respostas Pra um mundo em escuridão Eu vou me envolver Eu vou me envolver Eu vou me envolver Feliz campanha missionária PIV do Rio de Janeiro Eu sou a missionária Jéssica Cabral E sou aqui no sertão Projeto N7 Área Rural de Petrolina Pernambuco Juntamente com meu esposo Nós estamos aqui plantando igreja Meus irmãos no sertão E eu quero começar agradecendo Obrigada porque os irmãos Estão aí intercedendo por nós Estão mobilizando a igreja Levantando oferta Pra que esse trabalho Continue acontecendo Nós estamos aqui Nós estamos aqui há mais ou menos quatro anos e meio Muitos desafios surgiram Mas com muita oração Dedicação Nós temos visto o Senhor Operar milagres Transformar vidas Vendo famílias Que estavam totalmente destruídas Hoje restauradas Pra glória do nosso Deus Pessoas que estavam presas nos vícios Em doenças E hoje servindo ao Senhor Testemunhando de Jesus por onde passa Fazendo discípulos Vendo bares sendo fechados Pra glória do nosso Deus O alcoolismo A realidade do alcoolismo É muito forte no sertão Mas temos ido de casa em casa Ensinado o amor do Senhor Fazendo culto nos lares PGM Escola bíblica Trabalho com as crianças E também culto nos lares E através desses cultos nos lares Temos visto donos de bares Entregando a vida a Jesus E pra glória do Senhor Bares sendo fechados E muitos outros milagres Meus irmãos Temos vivenciado Grandes são os desafios As batalhas As lutas Mas vamos continuar avançando Porque há muitos sertanejos Ainda para serem alcançados Vamos continuar juntos Em nome de Jesus Um grande abraço Oh que duras gloriasas O mundo de ouvir A história do amor infinito Foi pleno do amor Foi pleno do pai O da redenção De todo que nele crer Oh que novas gloriasas O mundo há de ouvir A história do amor infinito As novas do amor Ou as novas do amor As novas do amor Eu vou contar Senhor, eu vou contar A tua história de amor Pela palavra e sim pela vida Senhor, eu vou contar Contar A tua história vou contar Buscando tuas ovelhas Senhor Pelas montanhas e pelas cidades Falar teu amor Falar Pelas aldeias Eu vou contar Tuas ovelhas Senhor Sempre fazendo o que me mandares Senhor Eu vou contar Eu vou contar Contar A tua história vou contar Buscando tuas ovelhas Senhor Pelas montanhas E pelas cidades Falar teu amor Falar 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 O texto bíblico no qual está baseada a nossa reflexão desta noite encontra-se no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras vossas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Com base neste texto das Escrituras, a nossa reflexão desta noite tem por título Somos Luz. E veremos juntos, com base nesta passagem das Escrituras, que nós, enquanto cristãos, somos luz e, em consequência disso, estamos em evidência. Nós somos luz e, por coerência, devemos brilhar. E concluiremos vendo que nós somos luz por procedência. Primeiro ponto, somos luz, estamos em evidência. Disse o Senhor Jesus, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A cidade de Jerusalém ficava ao sul de Israel, numa extremidade de um planalto, em uma região extremamente montanhosa, com diversos vales. E aqueles que transitavam por estes vales, inevitavelmente, tinham a sua atenção chamada para as cidades que estavam sobre as montanhas. E Jesus faz uma comparação daqueles seus ouvintes originais com estas cidades situadas sobre os montes. Jesus afirma, Vós sois luz. Ele não faz um pedido. Por favor, sejam luz. Não. Muito menos Cristo faz uma pergunta. Vocês gostariam de ser luz? Jesus também não fala a respeito de uma possibilidade. Quem sabe, no futuro, vocês se tornarão luz. Muito menos, Jesus faz uma previsão. Chegará uma hora, virá o momento, em que vocês serão luz. Não. Jesus faz uma declaração enfática de uma realidade inescapável. Vocês são luz. A expressão voz sois luz nos lábios de Jesus é direcionada a um grupo específico. Se não vejamos o versículo 1 de Mateus capítulo 5, que é o início do que nós denominamos de o sermão do monte. Diz assim o versículo 1. Jesus viu as multidões, mas o ensinamento que ele começa a proferir, direcionado a um grupo específico, não tinha como alvo alcançar as multidões, senão um grupo menor. Ele assentou-se junto com os seus discípulos e passou a ensiná-los. Então, a expressão do ser luz está direcionada a um grupo específico dos discípulos de Jesus. E o que é um discípulo? A palavra discípulo pode ser traduzida, definida na nossa língua portuguesa com os sinônimos de pupilo, e aprendiz. No grego, a palavra discípulo é matetes. E a raiz dessa palavra é mate. Interessante que a palavra grega mate tem no seu conteúdo a ideia da necessidade de um esforço empreendido para o aprendizado. Para que nós aprendamos com Jesus, carecemos de nos esforçarmos para tal. E nós, enquanto igreja, oferecemos uma série de oportunidades para o aprendizado. Desde a sua escola bíblica dominical, outras organizações que estão envolvidas com o ensino das escrituras sagradas, os próprios cultos. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos agir como verdadeiros matetes. aqueles que são pupilos, que são aprendizes e que simbolicamente se assentam aos pés de Cristo para ouvir-lhe os ensinos. Jerusalém era chamada a cidade luz. Quando nós lemos o texto do profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo de número 3, nós encontramos, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Mas quando nós vamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 23, é apresentada uma descrição da nova Jerusalém. E assim nós lemos, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o cordeiro é a sua lâmpada. A glória do Senhor ilumina a nova Jerusalém. Mas neste mundo que nós vivemos, o que nós encontramos são trevas. E enquanto discípulos de Jesus, nós somos chamados a exercermos aquilo que nós de fato somos, luz. E por consequência, isso nos coloca em evidência, em destaque. não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver em regiões urbanas vagalumes. Mas em áreas rurais, com muito mais facilidade, nós os vemos. E contemplamos o contraste entre a pequenina luz de um vagalume, uma luz intermitente e a escuridão ao redor. Recordo-me de ocasiões em que no meu primeiro ministério pastoral no distrito de Vargem Alegre, Barra do Piraí, uma área rural, quando íamos caminhando para cultos nos lares, em locais distantes do centro daquele distrito, passávamos por locais de baixa luminosidade. E numa dessas caminhadas para um culto no lar, contemplei alguns vagalumes e aquela luz pequenina, intermitente, chamava a atenção no meio da escuridão que a circundava. Talvez com base em uma experiência semelhante, é que um hino muito conhecido da nossa inódia cristã declara, minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, eu vou deixar brilhar. Na minha vida eu vou, eu vou deixar brilhar. Que a luz que há em nós e que nos coloca em evidência esteja brilhando sem qualquer tipo de interrupção ou cobertura. Porque, conforme diz a segunda parte dessa meditação, nós somos luz e por coerência devemos brilhar. Nós podemos depreender essa afirmação do versículo 15 de Mateus 5, onde nós lemos, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E assim alumia a todos os que se encontram na casa. Para que compreendamos bem este versículo 15, é necessário que nós atentemos para os elementos aqui esposados, apresentados pelo Senhor Jesus Cristo. Casa, creio que todos nós conhecemos, mas nos dias de Jesus, quando ele faz essa afirmação, normalmente as casas, para as pessoas mais simples, de menos recursos, eram de um cômodo e possuíam essas casas apenas uma janela de cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro e por esta janela entrava a luz do dia e iluminava o interior daquela casa. Porém, a noite carecia de uma outra iluminação não natural como a luz do sol. E aí que entra um outro elemento apresentado nesse versículo que é a candeia ou a lâmpada que era colocada num lugar alto e dentro dessa candeia ou dessa lâmpada não, as lâmpadas modernas como nós conhecemos hoje, era inserida nessa lâmpada um líquido inflamável que poderia ser óleo ou azeite. Dentro dessa lâmpada que talvez para nossa compreensão e comparação seria aquilo que é denominada lâmpada de Aladim dentro dessa lâmpada se colocava o líquido inflamável ele era aceso com uma chama e pelo bico dessa lâmpada a chama saía e ali ela iluminava a toda a casa candeia mas também nesse versículo é mencionado o alqueire o alqueire era uma vasilha para se medir cereais um alqueire de trigo um alqueire de milho um alqueire de arroz então o vendedor pegava aquela vasilha e a colocava dentro do saco e tirava com uma porção daquele cereal mas o alqueire não tinha somente o objetivo de ser utilizado para medida de cereais ele tinha uma utilidade alternativa quando as pessoas que residiam na casa entendiam que era a hora o momento de conciliar o sono aquele vazio era colocado sobre a lâmpada e uma chama sem oxigênio que acontece com ela se apaga a lição dada por Jesus aqui com essa comparação com os elementos de uma casa diz respeito ao uso do alqueire que só é utilizado sobre a lâmpada quando se quer extinguir apagar a chama quando se deseja que a luz não seja vista e até mesmo a luz não sendo vista seja extinta mas prossegue Jesus dizendo que não se coloca uma candeia debaixo do alqueire senão no velador e o que era o velador era uma pedra que se projetava da parede num lugar alto e sobre ela então era colocada a candeia para que a luz da chama no alto pudesse iluminar todo o ambiente daquela casa algumas lições nós temos a nossa casa que pode ser o nosso apartamento que é o nosso lar e nesse ambiente a nossa luz deve por coerência brilhar e em muitas circunstâncias ainda que sendo um lar formado somente por aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus e sendo um ambiente doméstico onde normalmente nós somos quem nós somos sem qualquer tipo de limitação para a nossa realidade nesse ambiente em muitas circunstâncias é mais difícil que a nossa luz individual brilhe a não ser que por coerência também dentro da nossa casa hajamos como cristãos mas uma casa que pode ser o nosso ambiente de trabalho lá também a nossa luz deve deixar brilhar eu creio que alguns que estão participando deste culto passam durante a semana mais tempo no seu ambiente de trabalho do que no seu próprio lar mais com os seus colegas de profissão do que com a sua própria família e neste ambiente que é a nossa casa de trabalho também por coerência a nossa luz ali deve brilhar e alcançar outras pessoas com a luz que há em nós a casa que também pode ser a nossa casa acadêmica o local onde estudamos ali também nós somos chamados a deixarmos que esta luz brilhe livre de qualquer empecilho para que aqueles nossos colegas do ambiente acadêmico também possam ver em nós a luz que nós somos casa também que pode ser a própria vizinhança quantos nós não temos amigos que residem próximo a nós e que nesse ambiente dessa casa mais ampliada essas pessoas podem e devem ver em nós a luz que nós somos pois Jesus afirmou que nós somos luz e poderemos acrescentar uma outra casa que é a nossa casa virtual o ambiente da grande rede na grande rede na internet nas suas redes sociais a luz que você é enquanto filho de Deus enquanto servo de Cristo essa luz é claramente vista ela é percebida ou pelo contrário neste ambiente virtual são vistas trevas naqueles que deveriam refletir a luz do Senhor aqueles que nessas diversas casas mencionadas colocam sobre si alqueires propositadamente escondendo a luz que deveria estar brilhando livremente o alqueire dos valores mundanos o alqueire do medo de perder oportunidades o alqueire da vergonha do evangelho mas a mesma canção mencionada afirma aonde quer que eu vá eu vou deixar brilhar escondido no canto não eu vou deixar brilhar 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 eu vou deixar brilhar finalmente somos luz por procedência versículo 16 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus Deus é luz em primeira de João no capítulo 5 digo capítulo 1 versículo 5 nós encontramos a seguinte afirmação ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma primeira de João capítulo 1 versículo 5 Deus é luz Jesus é luz João capítulo 8 versículo 12 afirmou o filho de Deus eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas Deus o pai é luz Jesus o filho é luz e nós somos luz vós sois a luz do mundo disse Jesus no entanto nós não somos luz de forma inerente não temos luz auto-produzida nós somos luz porém por procedência os luminares o sol criado por Deus é o grande luminar mas a lua e as estrelas também são luminares no entanto lua e estrela não possuem luz própria dependem da luz do sol que incidindo sobre elas lua e estrelas fazem com que elas tenham luz mas não de forma inerente se não procedente do grande astro todos os luminares criados por Deus e é interessante quando nós lemos Gênesis capítulo primeiro nós percebemos que Deus criou a luz e disse Deus haja luz mas Deus cria a luz antes que houvesse luminares criados criados por ele como pode isso porque Deus é luz sendo assim ao Jesus afirmar que eu você nós cristãos somos luz não está declarando que nós temos luz inerente autoproduzida mas sim que nós somos aqueles que refletem a luz do Senhor assim brilhe também a vossa luz diante dos homens algumas versões trazem expressão assim resplandeça a vossa luz diante dos homens aqueles que fomos crianças há décadas passadas tínhamos outras formas de nos divertirmos que não era somente com um aparelho celular na palma da mão uma das brincadeiras que eu lembro de criança era utilizarmos um espelho para que refletindo ele a luz do sol pudéssemos lançar essa luz que incidia sobre o espelho sobre um pedaço de papel ou de folha seca e assim queimávamos as folhas era produzido uma chama o espelho sozinho ele não tem luz o espelho por si só não tem capacidade de queimar de produzir chama nenhuma assim somos nós sem o senhor que é a luz não temos condições de emití-la mas se essa luz do senhor incide sobre nós aí sim nós resplandecemos essa poderosa luz do senhor e podemos inflamar o mundo com a luz do senhor reproduzida resplandecida em nós que nós da primeira igreja batista do Rio de Janeiro sejamos aqueles que reconheçamos estar em evidência pois somos luz que nós da primeira igreja batista do Rio de Janeiro por coerência permitamos que essa luz do senhor incidido sobre nós resplandeça brilhe livre de impedimentos que nós da primeira igreja batista do Rio de Janeiro sejamos aqueles que reconheçam que não possuímos luz própria inerente autoproduzida mas que a luz que nós de fato somos e o somos ela é intensa mas que procede do senhor que é a verdadeira luz até Jesus vir me buscar eu vou deixar brilhar até Jesus vir me buscar eu vou deixar brilhar até Jesus vir me buscar eu vou deixar brilhar 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 eu vou deixar brilhar pode ser que você que participa desse culto ainda não seja a luz mas esteja vivendo em trevas Cristo que é a luz do mundo aproxima-se de você nesta hora através de sua palavra bendita e através dessa reflexão chamando-o chamando-a para que deixe esse ambiente de trevas e seja poderosamente liberto liberta por Jesus Cristo a luz do mundo confessando a ele os seus pecados clamando pelo seu perdão reconhecendo que na cruz ele morria substituindo-o para que você crendo nele possa ter a vida eterna oremos Senhor Jesus agradecemos-te pelo reconhecimento de estarmos em evidência agradecemos pelo alerta do Senhor Jesus de que por coerência devemos nós brilhar e atentamos para o fato de que não temos luz em nós mesmos mas a luz que em nós procede de ti e nos auxilia a vivermos como de fato somos luz neste mundo mas há também ó Deus aqueles que estão participando conosco dessa celebração que reconheceram que estavam ainda caminhando num ambiente de trevas mas que neste momento estão afirmando Senhor Jesus eu reconheço o teu chamado que tu morrestes na cruz para ser o meu salvador e eu aceito pela fé a tua salvação perdoe-me os pecados e concede-me a vida eterna recebe Senhor estes que estão se unindo nesta noite àqueles outros que já são luz e com esse exército iluminado pelo Senhor prossigamos realizando a tua obra neste mundo entre elas em nome de Jesus amém 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 Amém. 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 Amém.